Nem é quinta-feira e ele quer TBT Não esquece da minha sentada, minha rama prendeu você Faço mágica com a boca, sento no colo com força Tu sabe que eu sou danada, só tenho cara de moça Só tenho cara de moça Moça safada, tipo cartão black, tô sem limite pra farra Tu gosta que eu sou maluquinha, aceleradinha Beijo as amiguinha, deu sorte amor, hoje eu tô taradinha Vai seu safado, diz que eu sou gostosa lá no Tik Tok Chega na minha porta e faz toque, toque Porque hoje a noite toda vai ter bloc, 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 bloc Que isso amor? Vai seu safado, diz que eu sou gostosa lá no Tik Tok Chega na minha porta e faz toque, toque Porque hoje a noite toda vai ter bloc, 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 bloc Que isso amor? Vai 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 urer E ela Vem Vem Toque, toque Nem é quinta-feira e ele quer TBT Não esquece da minha sentada, minha rama prendeu você Faço mágica com a boca, sento no colo com força Tu sabe que eu sou danada, só tenho cara de moça Moça safada, tipo cartão black, tô sem limite pra farra Tu gosta que eu sou maluquinha, aceleradinha Beijo as amiguinha, sorte amor, hoje eu tô taradinha Vai seu safado, diz que eu sou gostosa lá no TikTok Chega na minha porta e faz toque, toque, ai Que hoje a noite toda vai ter ploc, 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 ploc Ai bebê, vai seu safado, diz que eu sou gostosa lá no TikTok Chega na minha porta e faz toque, toque, ai Que hoje a noite toda vai ter ploc, 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 ploc Que isso amor? Vai 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 E... Nыряla